Os capítulos 21 e 22, juntamente com os capítulos 16 e 17, são dirigidos a Arão e seus filhos. Versos 1 a 4. Os sacerdotes não devem se contaminar tocando uma pessoa morta, exceto no caso de um parente próximo. Mesmo entrar na tenda do morto contamina a pessoa por sete dias. E isso desqualificaria sacerdote do serviço ao Senhor durante esse tempo. Por isso, ele foi proibido de se tornar impuro diante de qualquer pessoa, exceto seu parente próximo. Versos 5 a 9. As práticas dos pagãos de desfigurar seus corpos com sinais de luto pelos mortos também eram proibidas. Um sacerdote não podia se casar com uma mulher profanada pela prostituição ou por uma mulher rejeitada. No entanto, ele poderia se casar com uma viúva. A filha de um sacerdote, que era prostituta, deveria ser queimada até a morte. Versículos 10 a 15. O sumo sacerdote não podia lamentar, segundo o costume, nem deixar o santuário para honrar os mortos. Ele tomaria uma virgem israelita como esposa e sua vida conjugal não deveria ser reprovada. Versos 16 a 24. Nenhum homem com defeito físico poderia servir no sacerdócio. Cegos, coxos, pessoas com rosto deformado, deformação de um membro, lesão de um pé ou mão, corcunda, anão, com maus olhos, doenças, coceira, crostas ou órgãos reprodutivos lesionados. Qualquer filho de Arão, que fosse defeitoso de qualquer uma dessas maneiras, poderia participar do alimento dos sacerdotes. Mas ele não poderia servir ativamente como sacerdote diante do Senhor. Além disso, os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios não deveriam ter qualquer defeito, porque eles ilustravam, apontavam a Cristo como nosso sumo sacerdote sem defeito. Amigo, com tudo isso nós aprendemos o seguinte, os representantes de Deus devem viver uma vida de acordo com a vontade do Pai Celestial. Claro, o padrão é alto, mas Deus é perfeito e santo e quer uma vida perfeita por parte de cada um de nós. Uma vida no limite da maturidade, conforme aquilo que Ele mesmo é capaz de nos oferecer. Que o Senhor abençoe você. Amém.